Tumulto, vítimas apavoradas, crianças cometendo crimes e aterrorizando a sociedade. São menores que usam suas bicicletas para tomar celulares na calada da noite. Eu sempre falo que os pais conhecem os filhos dentro de casa, eles não conhecem a atitude dos filhos na rua. E quando nós chegamos na residência do segundo conduzido, praticamente a mãe tinha saído e ele estava sozinho em casa. Eles aproveitam qualquer descuido para atacar e com violência arrancam celulares, bolsas e outros pertences. Populares agarraram esse menor infrator e por pouco não foi linchado. A polícia militar de Pinheiro conduziu o garotinho para a delegacia e em seguida ele entregou os compassas. Entramos em diligência e chegamos até o segundo elemento que estava com o celular no interior da residência. Os celulares foram recuperados e os meninos entregues para os pais depois do BO. A noite de domingo foi um verdadeiro pânico no centro da cidade. A ação da polícia militar, um verdadeiro tumulto aqui no centro da cidade. Uma criança praticando crimes, isto é, furtando, roubando, assaltando aqui. Uma criança de aproximadamente uns 10 anos de idade, mostrando ele ali de costa. Trabalho da polícia militar, força tática trabalhando e a criança praticando vários crimes aqui na rua. E o trabalho da polícia aqui. Polícia militar trabalhando e uma criança cometendo crimes. Infelizmente, está acontecendo aqui em Pinheiro. Mais ou menos quantos anos? 10 aí? 12 anos. 12 anos de idade, era celular? Positivo, celular. Falei com? Cabo R. Mendes. Cabo R. Mendes aqui, a polícia de Pinheiro trabalhando e muitas pessoas aqui, até mesmo porque, se torna assustador. Uma criança de apenas 12 anos cometendo crimes aqui em Pinheiro Maranhão. Já foi apreendido, vai ser apresentado lá na delegacia. E esse verdadeiro tumulto que está aqui na rua, dos curiosos, até mesmo porque, é assustador. Uma criança de apenas 12 anos cometendo crimes. É a polícia militar de Pinheiro, força tática, trabalhando e mostrando para a população que a polícia não está dando mole para bandido. Crianças praticando atos infracionais, crimes praticados por menores, celulares, vítimas apavoradas e a polícia rápido na rua. Comandante, mais uma vez, a polícia militar dando uma resposta rápida para a sociedade, mas assusta crianças cometendo crimes. Positivo. Mais uma vez, a polícia militar na rua, a força tática. E o que nos impressiona é a questão da idade, né? Jovens e adolescentes praticando atos infracionais. E a gente foi informado por Delta Zero, o que estava acontecendo. Um dos indivíduos foram contidos pela população, por populares. E, diante das informações, nós entramos em diligência e chegamos até o segundo elemento, que estava com o celular no interior da residência. Nós apresentamos eles, devido a ser menores de idade, e para o delegado tomar as medidas cabíveis. E os pais chegaram logo no local. E não foi preciso a intervenção do Conselho Tutelar, devido aos pais chegarem logo presentes aqui. Houve violência no ato deles? Uma das vítimas sofreu violência durante a abordagem, no momento que eles subtraíram o celular. Sofreu socos, pontapés de um dos conduzidos. Muito bem. Parabéns à polícia militar fazendo um belíssimo trabalho. E nós estamos aqui sempre em cima da hora. Programa Pinheiro agora ao vivo, e mostrando que o trabalho continua e a polícia militar está sempre vigilante.